Hoje o Tocantins comemora seus 32 anos de autonomia. Olho para o passado e vejo que a história nos revela que o sonho da independência do Norte vem de longa data. Grandes personalidades como Joaquim Teutônio Segurado, o Brigadeiro Lízias Rodrigues e o nosso eterno governador José Wilson Siqueira Campos levantaram suas vozes em prol do desenvolvimento desta região. Até então esquecida, a ousadia desses homens se juntou à força e à coragem de tantos outros que ajudaram a construir o Tocantins. Diante disso, é nosso dever dar continuidade a esta luta e o poder legislativo não vai se furtar a esta responsabilidade. Vamos superar as dificuldades impostas por esta pandemia e comemorar juntos um futuro ainda melhor. A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, a Casa do Povo, vai continuar sendo o maior pilar para sustentar o desenvolvimento do Tocantins nos próximos anos. Viva o Tocantins!